LM Produções, Elite Produções, Murilo Soares, Barreira Produções, Augustos Produções Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou partir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou partir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida É o lance e o mora Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou partir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou partir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou partir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou partir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Aô, Daiane! Pesticeira, caju! Toca, menino! É o Luanzinho Moura A mulher A mulher